Oi gente, hein? Voltei! Rapidamente, um lançamento da marca própria da Panvel, quem não é do Sul e gostaria de adquirir produtos da Panvel, que é uma rede de farmácias bafônica que tem aqui no Sul parece que eles tem até Curitiba lojas, pra cima São Paulo eles iam abrir, não sei se abriram tem um e-commerce que é maravilhoso, o que eu queria falar dos produtos da Panvel, rapidamente vocês sabem que eu uso, volta e meia eu mostro aqui, mas assim ó, um bom produto, relação custo-benefício custa R$19,90, tá? Ou R$19,00, é o primer deles que é maravilhoso, cobre praticamente tudo o Crateras Lunares é muito, muito bom o primer deles, e super baratinho eles entregam em todo o Brasil a propósito, tá? e, mas eles estão lançando, lançaram essa paleta, tá? que é Classic Brown, que é pra sobrancelhas, e agora eu vou mostrar ela rapidamente pra vocês casualmente eu fiz as sobrancelhas com ela hoje gente, atualmente, das paletas nacionais e coisas e que tais, foi a mais completa que eu encontrei, tá? aqui está eu deixei ela com um plastiquinho, preso, abre assim, ó, vem esse pincel ela é de plástico, muito parecida com as embalagens da Urban Decay, por sinal vem com esse pincel, que é a parte angulosa de contorno e a escovinha essa parte clara, gente, é um gel, tá? podem ver o brilho aqui no meu dedo é um gel fixador e aqui as três cores foi nesse aspecto que eu achei essa paleta a mais completa porque tem loiro médio e a sobrancelha preta e escura gente, dá pra misturar os três ou usar só a cor da tua preferência ou a que ficar melhor pra ti eu achei fantástico isso aqui por quê? eu já vi outras paletas, inclusive eu comprei uma peraí que eu vou dar uma pausa voltei gente, eu comprei essa da Fenza, tá? ah, é assim? Paguei? sei lá, né? Fenza, você sabe que é muito baratinho não vem com pincel e também as cores são bem similares mas essa da Fenza é uma porcaria não comprem, tá? reprovei essa paletinha da Fenza gosto dos produtos da Fenza as sombras deles são ótimas os batons também são mais ou menos bons, né? passáveis a paleta de sobrancelha não presta não tem pigmentação e não tem fixação horrível e o gel é grudento e não seca tá? esse gel de sobrancelha que vem nas paletas é um grande problema que a maioria deles fica gosmento não seca passa horas, fica aquele negócio molhado essa da Panvel tem que passar pouquinho também, né gente? é que se emplastar porque é pra fixar a sobrancelha o que que eu aconselho? passar o gel antes pra pentear a sobrancelha e deixar ela num lugarzinho e depois pintar e não passar por cima porque você não fica meio gosmentinho mas a da Fenza não tem pigmentação nenhuma é zero essa da Panvel eu vou mostrar pra vocês eu vou pegar o pincelzinho e vou fazer aqui no mãozão que tá sujo de batom da Maybelline os riscos eu vou pegar o loiro o tom de loiro tá? e vou fazer aqui vou pegar o castanho médio e vou fazer aqui do lado e a cor escura que geralmente se usa mais pra contorno ou pra quem tem sobrancelha muito preta aqui deixa eu guardar aqui passar o plastiquinho ela esfarela um pouco tá? mas é maravilhosa eu amei olhem aqui as cores o loiro o médio e o escuro gente show paleta mais completa que eu encontrei de sobrancelhas foi essa aqui tô amando não uso sem parar sem parar sem parar preço R$39,90 paguei em loja física provavelmente na internet vai tá mais barato no e-commerce www.panvel.com.br tá? e como ela é lançamento na compra tu ganha um mini demaquilante bifásico da linha própria da Panvel que é maravilhoso pra carregar na bolsa e pra fazer aquela correção daquele batom daquele rímel que borrou então gente eu espero que vocês tenham gostado da dica do lançamento um grande beijo e até a próxima que vocês tenham gostado Amém.